Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos lá. Ah, eu vou utilizar pendrive, vou utilizar qual pendrive que eu compro, ah, será que 16GB, 32GB, 64GB, enfim, eu não gosto de utilizar pendrive, eu gosto de utilizar isso aqui, isso aqui é um green, USB-C, USB-A, leitor de cartão, que é muito mais rápido que pendrive, muito mais, tem nem comparação, e depois eu vou mostrar na prática a leitura escrita de um desse aqui com um cartão de memória bom, e você pode personalizar o seu espaço, então esse aqui é o da green, bem tranquilo a caixa, eu vou abrir para vocês, o pessoal tem muita dúvida nessa questão de pendrive e tudo, vou abrir por aqui, beleza, tranquilo, como toda a caixa da green, muito bem protegida, né, ó, não tem muita, tá, ele só tem um negocinho aqui para você poder colocar como chaveiro, prender em algum lugar, enfim, mas eu nem utilizo isso aqui, manual, termo de garantia, né, produto original, tá, Então, beleza, e esse aqui é o nosso amigo, tá, alumínio, dissipação boa de calor, tá, uma ponta é USB tipo A, USB 3.0, tá, vem com protetor, a outra ponta, USB tipo C 3.0 também, tá, e ele tem as funções de leitor de cartão SD e aquele cartão maior, que acho que é o TF, SD e TF, tá, então assim, ele serve para a maioria dos cartões, tá, E aí que eu utilizo, pessoal, tá, isso aqui vai ser específico para fazer BIOS de placa-mãe, tá, eu não utilizo o pendrive, eu utilizo isso aqui, né, eu tenho um outro desse aqui no meu carro, que eu utilizo para tocar som e ele é muito rápido, a leitura é muito rápida e ágil, tá, e eu vou usar com esse nosso amigo aqui, ó, Samsung 32GB EVO Plus, cartão de memória extremamente rápido, que você encontra 16GB, é, o 8, 64, 128, enfim, tá, mas extremamente rápido esse cartão aqui, tá, ele tem uma entradinha aqui, tá vendo, ó, é só colocar aqui, ó, pressionar, pronto, tá instalado, tá, e fica realmente muito rápido, então é uma solução para quem toda hora tem que comprar pendrive, ah, 16GB, 32, 64, não, aqui você troca o cartão de memória e USB tipo A, USB tipo C, não precisa ter outro dispositivo, tá, então, melhor coisa que tem é escolher esse produto aqui, que realmente vale a pena e muito e não é caro, tá, no mercado livre em conta barato, o valor dele varia de 50 a 100 reais, tá, cartão de memória também, de 50 a 100 reais, de repente você vai comprar um pendrive, você gasta 100, 150 num pendrive, só que você fica limitado a velocidade dele, tá, e esse aqui não, esse aqui você vai ter o máximo de potência, né, e vai utilizar como pendrive e é muito pequeno, tá, pessoal, ó, três dedos, ó, de tamanho, tá, então é bem pequeno mesmo, tá, vale a pena, e na continuação eu vou fazer um vídeo, tá, é, da leitura e gravação dele nesse Samsung Evo Plus de 32GB, tá, na porta USB tipo A, 3.0, pra vocês verem como que é o desempenho desse nosso amigo aqui, tá bom, então fica mais uma dica aí, tá, de um produto muito bom, pra que você não precise mais usar pendrive, você pode utilizar agora um leitor de cartão de memória, que tem as duas entradas, beleza, então, na sequência aí o vídeo do teste, é, do cartão de memória. Fala, pessoal, beleza, pessoal, vamos lá, então vamos fazer o teste, né, do leitor de, de cartão de memória, né, pra ver a performance dele aí, como ele é reconhecido, às vezes, pessoal, o CrystalDiskInfo não reconhece, é, leitor de cartão de memória, tá, reconhece mais pendrive, o HD externo, essas coisas, né, mas enfim, vamos conectar aqui na máquina, conector na máquina, tá, ele tá aqui, ó, já deixei formatado como LogTi BIOS, unidade D2 pontos, tá, então, a gente já sabe que é o LogTi BIOS D2 pontos, tá, inclusive, se eu vier aqui, ó, propriedades, tá, unidade, FAT, o cartão de memória é aqui, né, enfim, hardware tá aqui, né, beleza, então a gente pode fechar aqui, vou abrir o CrystalDiskInfo, vamos ver se vai pegar a informação, que às vezes não pega, tá, tá vendo, às vezes ele não carrega o leitor de cartão, tá, mas isso aqui é um defeito do Windows, não é, não é o dispositivo não, tá, mas enfim, vamos abrir aqui o CrystalDiskInfo, ó, unidade D, 30GB, fazer o teste com 1GB, e vamos fazer um teste megabyte, tá, então, vamos lá, teste, normalmente, um leitor de cartão ótimo, tudo, ele dá mais do que 90 MB, tá, o cartão de memória é bom também, tipo o Samsung Evo, tudo, é mais de 90 MB pra cima de leitura, tá, olha lá, 94 MB de leitura, normalmente esse tem que dar metade, tá, é isso aí, tá, então tá certinho, tá, 94 MB, megabyte, tá, de leitura, 35 de escrita, né, e eu vou fazer um teste rápido pra vocês aqui, pra vocês poderem ver, tá, o desempenho de gravação, por exemplo, de um adaptador desse com o... com esse cartão de memória, tá, vamos lá, vão músicas, vamos pegar músicas aqui, sei lá, vamos pegar todas essas aqui, ó, tá, vamos pegar todas essas, a gente abre o LauteiViews, e vamos colar aqui, ó, ó lá, ó, ó, dá nem tempo, tá, enfim, dá nem tempo de fazer, ah, vou deletar também, deletou, acabou, tá, então é bem rápido, bem funcional, só que você tem o recurso de poder mudar o armazenamento, mudando o cartão de memória ali, tá, então ele é muito mais útil que um pendrive, né, que tem ali a capacidade de gigas fixo, tá, e basicamente é isso, tá, então espero que vocês tenham gostado aí, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço!